Juca, o que que hoje te dá brilho no olho, pensando tanto em contexto profissional quanto fora do profissional, o que que te move, onde é que você escolhe colocar o seu tempo e por quê? Do ponto de vista profissional, eu acho que eu querer mais da minha vida seria ser muito ganancioso. A minha utopia, ela permanece sendo a minha utopia dos meus 17 anos de idade. E a minha utopia é o Brasil. Eu não acredito em jornalista que não queira melhorar a esquina da rua onde ele mora, a cidade em que ele vive, o país em que ele nasceu e, com o perdão da pretensão, o mundo. A vida de jornalista te permite conhecer pessoas e ter contato com gente que com muita frequência te levam a grandes frustrações, a grandes enganos. Eu fui aluno da dona Ruth Cardoso. Eu fiz seminário do capital com o professor Fernando Henrique. Eu votei duas vezes no Fernando Henrique. Eu achava que o Brasil era um país, depois da ditadura, tão afortunado, mas tão afortunado, que tinha como seu presidente alguém que em nenhum outro lugar do mundo tinha o telefone. Acho que fez uma primeira gestão muito boa, uma segunda absolutamente calamitosa. E ainda teve que pagar para se reeleger. Aí quando a desesperança parece que nada aqui se resolve, por que novidade um operário? Enfim, alguém das classes mais desfavorecidas. Vai governar para os pobres. Se você me dissesse, antes da primeira eleição do Lula, o Juca, esse pessoal do PT é ruim de serviço. Pode ser que você tenha razão. Se você dissesse para mim, Juca, esse pessoal vai roubar, eu pulava no teu pescoço. Pulava no teu pescoço. E dizia para você, esse pessoal, Zé Terceu, Corri risco de vida com eles. Enfrentamos a ditadura, se a gente não rouba, se a gente morre pelo Brasil. Não preciso me alongar em mensalões e lavajados. Então, a tendência de você ficar muito cético é enorme. Mas eu brigo todo dia para que a minha esperança ganhe do meu ceticismo. O meu ceticismo impede que eu faça papel de bobo, de trouxa. O meu otimismo me faz olhar para frente e não desistir. Porque o que eu quero é isso. Se eu não vou ver, eu quero que as minhas netas possam viver em um país melhor. Uma outra coisa que me vem é sobre a sua formação, que começou em ciências sociais. É verdade. Eu não tinha a menor intenção de ser jornalista. Eu fui fazer ciências sociais, a minha intenção era fazer carreira universitária. Queria ser professor universitário. E eu tinha como objetivo escrever uma tese de doutorado ou de mestrado sobre futebol e alienação. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de futebol. assistir a esquerda e a inteligência brasileiras se rebelando contra o futebol na Copa de 70, porque a vitória do Brasil na Copa de 70 seria uma vitória da ditadura. E aquilo não entrava. Eu não engolia aquilo em dia nenhum. Mas isso é uma confusão brutal que vocês estão fazendo. Eu não vou permitir que a ditadura me roube até aquilo que eu tenho de mais íntimo, que é a minha paixão pelo futebol. Então, não vou permitir que a ditadura faça isso. Então, eu tinha essa intenção. Mostrar que futebol não era alienante. Ao contrário. Futebol podia ser mobilizante. No ano que eu entrei na faculdade, a editora abriu e ia lançar, lançou a revista Placar. Estamos falando de 70. E eu tinha um amigo que trabalhava no, até hoje, chamado DEDOC, Departamento de Documentação e Pesquisa da Abril. Que era um departamento que tinha pesquisadores que atendiam as revistas da Abril. Bom, e precisava alguém para atender Placar. Esse meu amigo sabia que eu era apaixonado por futebol. Eu tinha três arquivos em casa que eu fazia. Do Corinthians, por razões óbvias. Do Pelé. Mais óbvio ainda. E de basquete. Que eu era jogador no Paulo Stânio. Fazia lá minhas fichas, colava recortes de jornal e tudo mais. Tinha lá umas pastas. E eu falei, pô, vai lá. Fui lá e me submeteram a uma entrevista, que foi a coisa mais maluca do mundo, porque eram tudo jornalistas de nomeada e tal, e eu um moleque. E me deram emprego. E era um emprego. A Editora Abril teve uma qualidade absolutamente inestimável na vida da imprensa brasileira. Isso não sou eu quem diz, quem dizia isso era o Paulo Franz. A Editora Abril foi a primeira empresa de comunicação no Brasil que permitiu que os jornalistas tivessem apenas um emprego. Porque até o surgimento da Editora Abril, até o surgimento da revista Veja, basicamente, em regra, jornalista, ou trabalhava de manhã na revisão num jornal, de tarde num jornal, e de noite ia fechar a primeira página de um terceiro jornal. Ou era médico durante o dia, de noite ia trabalhar no jornal, ou era advogado, ou era engenheiro. Mas são incontáveis os casos de jornalistas que viveram dessa forma. E durante todo o tempo que eu trabalhei em Editora Abril, esses primeiros quatro anos, no DEDOC, a minha intenção era fazer pós-graduação e dar vai, vai para a Editora Abril. Editora Abril tinha uma outra qualidade. Quando eu comecei a pós-graduação, não é que Editora Abril te estimulava, ela pagava para você fazer pós-graduação. Como eu fui fazer numa escola pública, que era a USP, não tinha que pagar. Mas na USP só tinha pós-graduação durante o dia. Às terças-feiras. Então, às terças-feiras, eu, em vez de trabalhar no DEDOC, eu ia para a pós-graduação. Ia para a universitária, professor Vefó. Comecei a fazer... O primeiro curso de pós que eu fiz foi de política com ele. Estava terminando o curso de política com ele. A placar me chamou para enchefiar a reportagem. E aí eu tive que escolher. Porque terça-feira era exatamente o dia de abrir a revista. E eu não poderia estar na USP. E foi aí que eu percebi que eu estava inoculado. Que o meu negócio era mais jornalismo do que centros sociais. Até porque um professor, porque eu tenho verdadeira adoração até hoje, Gabriel Kohn, no último trabalho que eu entreguei para ele, de Sociologia 4, sobre Emílio Durkheim, que eu, com a arrogância, de um moleque de 23 anos, tem como título Durkheim, um conservador. Esculhambei o Durkheim, da primeira a última linha. Quando eu fui buscar a nota com ele, tinha 9,5. O Gabriel nunca tinha dado nada acima de 7, 8, para ninguém. Mas escrito em letra bem miudinha. Juca, você tem certeza que você não quer ser jornalista? E aí eu falei, professor, não entendi. Um 9,5 e essa pergunta. Olha, vou lhe dizer com clareza. Se eu olhasse esse seu trabalho do ponto de vista acadêmico, não é que eu não te dava 9,5. Eu te dava zero. Porque tem que ser muito atrevido para achar que pode esculhambar o Emílio Durkheim desse jeito. Agora, como eu estou convencido como resenha do livro do Durkheim, é magnífico. É por isso que eu te dei 9,5. E ali eu falei, bom, é, é melhor. Eu trilhar o outro caminho mesmo. Muito bom. Isso encaixa com uma outra pergunta que eu tinha para te fazer, que é ligada à sua passagem pela Editora Abril, onde você foi diretor de redação da Placar e da Playboy. E eu queria saber o que você carrega de experiências, de memórias, o que foram momentos marcantes na sua passagem pela Placar e pela Playboy. Se eu for contar isso aqui, só depois da manhã, porque foram 25 anos. Tem uísque. Foram 25 anos disso. Vou tentar resumir para você. Na Placar, certamente, o grande momento foi quando nós desvendamos a máfia da loteria esportiva em 1982. Era que foi, na verdade, aquilo que fez a Placar se estabelecer como uma marca importante na imprensa brasileira e de inaugurar um jeito diferente de fazer imprensa esportiva no Brasil. Na Playboy, eu diria para você o seguinte, meus dois últimos anos na Playboy, 93, 94, foram os dois anos profissionais mais felizes da minha vida. E vou explicar por quê. E não tem nada a ver com mulher. A começar pelo fato de o seguinte, vamos deixar clara uma coisa. As pessoas diziam, você é o jornalista mais feliz do Brasil, vive entre as peladas, as do futebol e as da Playboy. Mas eu dirigi a Playboy quando o Collor assumiu. Tomou dinheiro de todo mundo. Tomou dinheiro, literalmente, de todo mundo. Inclusive das empresas. Significa dizer, acabou o negócio de pagar caixês milionários. e as capas a gente começou a resolver com as trigêmeas de Porto Alegre, a namorada do Paulo César Farias, a não sei o quê de não sei o quê, porque não podia gastar uma grana preta com uma grande artriz. E nessa época, antes de contar a história da Glória Pires, eu fui de uma extrema generosidade com chapéu alheio. e conto isso com orgulho. Houve um grande emprego no Brasil, de Fórmula 1. As produtoras de Playboy iam sempre atrás das mocinhas que ficavam ali com os pilotos segurando o guarda-sol e tal na hora da largada. E uma delas fez lá um ensaio por cinco mil dinheiros. Primeiro dia, estou lá na minha sala trabalhando, toco o telefone e a minha secretária diz o Ayrton Senna quer falar com você. O Senna, sabe que eu não estou na Quatro Rodas e estou na Playboy? Sabe? Quer falar com você? Fala, Ayrton. Dizou, Juca, eu queria te contar uma história e te pedir um favor. Tudo bem, qual é a história e qual é o favor? Eu estou apaixonado. Muito bem, parabéns, e aí? E aí que a minha namorada fez uma bobagem. Ela fez um ensaio nu para Playboy. E eu queria que esse ensaio não fosse publicado. Falei, Ayrton, como é que chama a moça? Adriane Galisteu. Eu não faço ideia de quem você esteja falando, mas onde é que você está? Que telefone? Estava em Lisboa, na quinta do Braguinha. Antônio Carlos da Almeida Braga. Me dá o telefone e eu te ligo. Chamei a produtora, Ariane. Traz o material. Trouxe todo o material. Pus num saco de papelão e liguei para Lisboa. Falei, Ayrton, me dá o seu endereço. Todas as fotos estão indo para você. Ah, muito obrigado. Como é que eu faço para ressarcir? Eu disse, não precisa ressarcir nada. Ainda brinquei com ele. Ele contava isso. Estávamos falando do final do período do Collor. O Brasil é aquela draga, o amor próprio lá embaixo. O Ayrton era a única coisa que dava a volta com a bandeira do Brasil. Então, eu disse para ele, ó, tem três brasileiros hoje, e só três, que o que me pediram eu faço. Você, Dom Paulo Evaristo Arnes e o Chico Barco de Holanda. E mandei para ele. E a Glória Pires, a grande história é que a Glória Pires, a gente fazia com muita frequência consulta entre os leitores e a Glória Pires naquele mês tinha ganho assim, estourado. A chamei para uma conversa, ela entrou na minha sala com o marido. Eu levantei para cumprimentar, ela me deu a mão e ele me deu a mão, ela sentou-se e disse assim, Juca, vamos deixar clara uma coisa. Não me venha com conversa que nós queremos fazer um ensaio belíssimo, artístico, que o Duran vai fazer, que você pode escolher as ilhas do Caribe que você quiser. Eu só vou fazer playboy se for por dinheiro, muito dinheiro. Eu quero sair daqui com a certeza que eu vou poder comprar um apartamento na Vieira Soto. se não, não me interessa. Glória, eu adoro essa sua objetividade. Eu não faço ideia, moro em São Paulo, quanto custa um apartamento na Vieira Soto? E ela falou, não me lembro, claro, estou chutando, mas ela falou alguma coisa assim, três milhões de reais. Eu levantei e falei, Glória, foi um prazer conhecê-la. Ela levantou e falou, muito obrigado. Levantaram e foram embora. Não levou mais que dois minutos e meio a nossa conversa. Falei, embora, ficou marido. E nunca saiu. A Playboy é Glória Pires. Eu teria interesse em saber como é que você vê o estado do masculino hoje, os homens. Se fala em crise, tem gente que fala que não há crise, na sua visão, tendo trabalhado como diretor de redação de uma revista que é e foi um marco cultural para a construção de identidade dos homens, como é que você vê o estado dos homens hoje no Brasil? deplorável. As mulheres tomaram conta. Estou vendo palmas ali no fundo. Das mulheres. Está cada vez mais claro que nós somos o sexo frágil. A gente escondeu isso durante anos, porque somos mais, fisicamente mais fortes, mas só fisicamente mais fortes. Veja bem, isso é uma coisa que eu acho legal de Playboy ter feito. Por exemplo, tenho muita satisfação em lembrar que a Maria Rita Kiel tinha uma coluna em Playboy. A Playboy tinha a dura angústia de querer homenagear a mulher sem ser machista, o que era quase impossível. Porque Playboy é um machismo de cima a baixo. é o tratamento da mulher como objeto. Mas sempre a questão que se colocava para mim, principalmente em escola de jornalismo, era, tudo bem, e se a Camila quiser posar para Playboy? Como é que você reage? Porque esse, para mim, é sempre o teste. Não, eu não sou racista. Eu até tenho amigos negros. Tudo muito bem. Eu quero saber como você reagirá no dia em que a sua filha chegar a apresentar para você o futuro marido dela e ele ser negro. eu não tenho nenhum problema com isso. Nenhum. Ou, ser do mesmo sexo. Eu também não tenho nenhum problema com isso. Agora, quando falavam a Camila posar para Playboy, eu não gostava da ideia. Por quê? Porque, em última análise, eu acho que certas coisas você guarda para você. Você não precisa expor. Mas não é apenas a nudez. Não é a nudez. É aquilo que tinha mais íntimo. Nós não vamos conversar aqui sobre minha primeira vez. Porque eu não vou conversar com você sobre isso. E a Playboy perguntava isso. Como foi? Foi a sua primeira vez? Foi bom para você? Não foi bom para você? A Playboy americana tinha um questionário de perguntas obrigatórias. A maior parte, eu te diria, eu jamais fiz. Mas tinha algumas que eram absolutamente óbvias e que faziam com que o entrevistado se entregasse para você. Fiz uma entrevista com o Pelé, perguntei ao Pelé, você é meio chorão, faz tempo que você não chora? Você perguntou isso. Não, não sei para saber. E ele disse, por coincidência, eu chorei ontem. E muito. Eu falei, ontem por quê? Estou falando com a minha mãe. Mas por que errei? Ah, porque eu perguntei como é que estavam as pessoas, como é que estavam os ocas, meu irmão. E ela disse, não está bem não, porque você aguenta todo mundo e foi brigar bem com os ocas. E eu falei para ela, ô excelente, eu cheguei no Brasil e começou a chorar. E não parava de chorar. Chorou, e eu contei no relógio, está na abertura da matéria, acho que dois minutos e meio. Quando ele parou de chorar, ele era uma aposta de cara. Normalmente, nas entrevistas de Playboy, você fazia duas, três sessões. Eu fiz uma sessão com ele de quatro horas e tinha absoluta convicção que eu não precisava voltar a falar com ele. Estou fugindo da tua resposta, da tua pergunta. Como é que está a situação do homem? Eu acho que o que está exposto hoje é muito melhor do que aquilo que era escondido 20 anos atrás. O fato de o homem expor as suas fragilidades permite que o homem fique melhor. não vai ficar pior por isso. O fato de as mulheres terem ocupado o espaço que estão ocupando, embora ainda tratadas injustamente, o fato de as mulheres concorrerem hoje com os homens e cada vez mais não precisarem se masculinizar para concorrer com os homens, eu acho absolutamente bom. A fragilidade do homem exposta, as fraquezas do homem expostas, acho ótimo. imaginar que amanhã ninguém mais vai dizer para o menino que o homem não chora, acho ótimo. O que vai dizer para a menina que pode jogar bola, acho ótimo. E acredito piamente que esse é o caminho da sociedade mesmo. Você falou uma coisa ali conversando comigo que eu achei muito bonito. A gente estava falando sobre São Paulo, trânsito, São Paulo difícil. e eu te perguntei você pensa em mudar de São Paulo? Você falou sim. Eu perguntei por que você não muda? Você falou minhas netas. Eu acho que isso se conecta com essa coisa do afeto. Vou te falar uma coisa. Alguma compensação precisava haver para você envelhecer. E essa compensação para mim é muito clara já faz 11 anos quando eu tive a minha primeira neta. Elas mudaram a minha vida. Elas mudaram a minha vida sim. Eu parei de fumar quando a Luísa nasceu. Eu sempre fui um pai muito presente de fazer tudo com meus quatro filhos. Troca bola, correr, fazer... Eu vou fazer com minhas netas. Para fazer com minhas netas, se eu continuar fumando, não vou fazer muito tempo. Passei a caminhar 40 minutos por dia, coisa que eu não fazia. Tinha vida sedentária. Passei a nadar duas vezes por semana, coisa que eu não fazia. Tinha vida sedentária. Passei a fazer musculação duas vezes por semana. Ver como são as coisas. A minha qualidade de vida melhorou uma barbaridade. Eu as pego todo fim de semana. Elas passam comigo. Não me convide para nada sábado à noite, domingo. Luísa e Júlia. E a minha vida mudou muito em função delas. Por muito pouco nós não estamos tendo essa conversa. Fui fazer uma operação prosaica no Sírio-Libanês. Tive uma baita hemorragia. E tive... Choquei duas vezes. Duas vezes fui ressuscitado na UTI. Por quê? Aguentei? Porque estava todo o resto funcionando na perfeição. Se eu tivesse problemas pulmonares por causa do cigarro, tinha ido. Se o meu coração não estivesse forte, porque todo dia eu faço exercício, tinha ido. Então tem mais essa. E durante os 12 dias que eu passei e vai e não vai, a coisa... Chegou uma hora que eu estava tão cansado que eu até... Dane-se, não vai dar jeito. A coisa que mais me doía eram as duas. Eu dizia, que sacanagem com a Luísa e com a Júlia. Domingo, eu disse pra elas, domingo que vem nós vamos almoçar juntos de novo. O vovô vai ficar três dias no hospital. Já estou há tanto tempo e é possível que me entreguem num caixão pra elas. Isso é uma sacanagem. Estou aqui, elas estão me chamando no FaceTime, porque é hora de conversar no FaceTime pra elas dormirem. É uma delícia. Ah, que coisa linda. Pra você, o que significa envelhecer, morrer? Envelhecer não é legal. Há certas coisas no envelhecimento que são muito chatas. Por exemplo, abaixar pra pegar o sabonete. Que é uma coisa que você faz a vida inteira. Você ainda dá a menor pelota e, de repente, você fala por que cargas d'água? Você xinga quando cai o sabonete. Eu nunca pensei e jamais gostei da ideia de morrer. No hospital, houve um dia que eu resolvi que eu ia morrer. Porque, não quero entrar em detalhes, eu tive, entre todas as complicações que eu tive, eu tive a paralisia abdominal, tive que pôr sonda gástrica, que é uma tortura, que é um negócio que 40 horas de sonda gástrica. E um belo dia aparecia com uma dor na perna que eu não aguentava pôr o lençol em cima da perna. E eu reclamava. E não passava, não passava, até que uma santa médica de 32 anos e tanto olhou pra mim e falou vamos fazer um Doppler nessa perna, porque não é possível. Faz uma semana que o senhor está reclamando. Fez o Doppler, eu estava com um trombo na virilha, querendo subir pro pulmão, me matava de embolia pulmonar. Nesse dia, descendo pra cirurgia, eu falei eu não vou voltar. Eu vou morrer. Mas eu percebi que eu não tinha medo. Que eu não estava com medo de morrer. E um pouco olhava pra trás e dizia eu não posso queixar da minha vida. Não posso. Sou um cara que fui feliz. Quando eu percebi e aí tem coisas anedóticas. Nessa noite eu voltei pra não morrer. Como vocês podem ver. Mas duas e meia da manhã eu peguei meu iPad na mesinha do lado da cama. Abri pra ver os e-mails. Tinha um e-mail de um amigo meu que mora em Nova York dizendo Juca, seja dos primeiros brasileiros a saber. Era a primeira página do New York Times e do Wall Street Journal com a operação FIFA do FBI. Eu olhei aquilo e falei meu Deus. Sabe o que eu fiz? Pensei comigo. Quer saber? Amanhã eu vejo o tamanho do Frege. O que eu podia ter escrito sobre isso eu já escrevi. Vou dormir. Foi a primeira noite que eu dormi seis horas seguidas. Acordei oito e meia da manhã com essa médica que fez o doper que parou a minha dor na perna passando a mão na minha testa e disse assim seu Juca acorda que o marim está preso. Aí eu falei assim eu não vou morrer. Ah não! Agora não! E aí eu pensava a ironia. Você imagina meus amigos no velório dizendo que sacanagem fizeram com o Juca. Não podia esperar quarenta e oito horas pelo menos ele vê esse troço. Aí resolvi que não ia morrer mais. Estou aqui. Agora vamos ter que me aguentar. Juca tem um fato recente que se relatou no seu próprio blog de... A gente estava até conversando um pouco sobre isso de arruaceiros que foram na sua casa de madrugada num Honda Civic com camisa da CBF mascarados chamaram de Juca que fure filha da puta perratista maldita. E acho que tem um contexto também de... Estamos em um contexto delicado muita coisa acontecendo politicamente eu acho que o diálogo se faz mais importante ainda. Só! Não importa o que aconteça quem fique no poder um monte de gente vai ficar insatisfeita. É isso. Como é que esse monte de gente que fica insatisfeita dialoga com o resto? Você quer ver? Como é que você vê isso? Olha que coisa mais curiosa que eu vou contar para vocês. Estou aqui hoje ótimo esse papo agradabilíssimo tomando uísque digamos somos todos da elite branca. e a elite branca não é uma ofensa é uma constatação que não foi feita por mim não fui eu que inventei o termo foi o ex-governador de São Paulo Cláudio Lembo acima de qualquer suspeita de ser comunista de ser esquerdista ou coisa que eu valha. Eu não sou petista eu nunca fui petista eu votei na Dilma é verdade no segundo turno porque o outro era o Aécio e no Aécio eu não voto e eu sou contra o impeachment por que eu sou contra o impeachment? Porque eu acho que ainda não há um fato grave suficiente para o impeachment da Dilma acho o governo da Dilma horroroso fui condenado a ser eu digo sempre isso a duas coisas indefensáveis no Brasil hoje o governo Dilma e o impeachment eu acho que o impeachment do jeito que se dará e se dará e o país quer que se dê tinha que ser dito com toda clareza isto aqui é um impeachment político isto aqui de jurídico não tem nada porque as pedaladas da dona Dilma não justificam um impeachment e se for para impetitá-la por isso impetita também tem 16 governadores que deram pedaladas muito bem o que acontece nessa noite uma segunda-feira antes oito caras tinham parado na esquina da minha casa e repetido essa coisa e dito essa coisa eu não estava em casa minha mulher que viu assustou cheguei em casa contou a ciência na segunda seguinte voltaram minha noite meia segunda para terça eu estava em casa eu fiquei tão indignado mas tão indignado mas tão indignado que desci estava de calção camiseta parando para ir dormir desci sem saber o que encontrar e quando eles me viram um deles assustou dizia ele desceu e o outro berrou julga petista filha da puta e eu fui de dedo em riste nele falei eu não sou petista nunca fui petista aí o cara que estava no lugar do passageiro de máscara e camisa na seleção disse assim pô meu sou seu fã repete para mim que você não é petista e eu disse nunca fui petista não sou petista e sou contra o impeachment daí ele mesmo diz pô não mas como é que você pode não ser petista e não ser contra e ser contra o impeachment porque você é um ignorante político porque você não é capaz de ligar lé com cré não não sou não eu leio Gramsci a carta capital juro por Deus de um vermelho aí eu pensei comigo eu não vou discutir política com esses caras eu descobri os quatro hoje em dia não é difícil todos são da vizinhança eu descobri que um deles estava na turma que pichou na rua do Jô que mora na mesquina da minha casa morte a Jô Soares mas o que é mais perverso nisso tudo que dá a medida da burrice da intolerância dois desses rapazes são judeus eu cheguei a falar com um deles aí o advogado deles doutor Podval entrou em contato comigo vão fazer uma retratação um pedido público de desculpas e eu vou estar com os quatro no escritório do doutor Podval para passar-lhes uma uma lição de moral eu quero olhar na cara dos quatro o que eu quero dizer para eles se eles têm ideia de como a intolerância termina de mostrar para eles isso a intolerância que vocês fizeram na esquina da minha casa meia noite e meia sabe como termina? termina em Alphibets sabe quem são as vítimas? só para mim é tão claro isso que essa passa a ser a nossa batalha eu tenho uma última pergunta em duas partes que seria o seguinte considerando toda a sua vida o que seria um aprendizado que você gostaria de passar para quem está começando no jornalismo e um aprendizado sobre a vida em si? para quem está fazendo jornalismo quem vai começar a carreira de jornalismo o conselho é muito óbvio o que nós somos? somos especialistas em conhecimentos gerais em regra ficamos na superfície das coisas jornalista sabe no máximo 3% da ponta do iceberg não é do que isso erra muito sempre que erra tem uma maneira muito fácil de corrigir dizer errei jornalista tem que ler tudo que lhe cair as mãos jornalista não pode trair o seu idioma tem que ser muito curioso não pode se deslumbrar jornalista vive sempre muito perto do poder mas não está no poder e quando trabalha num grande veículo não pode imaginar que é ele que é importante o importante é o veículo jornalista não pode se curvar diante dos poderosos e não pode querer ter amigos jornalista em última análise não tem amigo perde o amigo para dar notícia fiz um grande amigo objeto do meu trabalho doutor Sócrates quando ele perdeu o pênalti contra a França na Copa do México eu fui para a mesa redonda depois do jogo e disse que era imperdoável que ele tivesse batido o pênalti com aquele desprezo sem tomar distância numa Copa do Mundo no dia seguinte me encontrei com ele ele falou Juquinha não esperava isso de você é magro é assim né minha vida inteira te elogiei você nunca agradeceu nem precisava no dia que eu te critiquei você não esperava de mim é assim eu sei que é assim não você está muito enganado não não estou me queixando da crítica estou me queixando de você que me conhece tão bem não ter percebido qual foi o equívoco Juquinha quantas vezes na vida você me viu bater o primeiro pênalti? eu falei nunca eu sempre bati o quinto pênalti enquanto os outros quatro batiam pênalti eu me concentrava eu via o que o goleiro fazia nunca errei o quinto pênalti quando o Tele me chamou e disse você bate o primeiro que o Zico vai bater o quinto me deu uma coisa estranha pela primeira vez na vida eu fui do meio de campo até a marca de pênalti pensando o Brasil inteiro está me olhando e ali eu senti que eu ia errar só que eu não podia voltar atrás não podia falar não, eu não não tomei distância Juquinha os últimos dez pênaltis que eu tinha batido no Corinthians eu não tinha tomado distância e feito os dez você nunca reclamou que eu não tinha tomado distância e eu me dei conta que eu tinha sido um débil mental porque tudo isso eu devia ter sabido sozinho então a vida do jornalista é um aprendizado permanente e da vida eu vou dizer a única coisa que eu vou parecer contraditório eu vou dizer pra vocês envelheçam pra ter netos primeiro tenham filhos vai ser ótimo mas tenham netos vocês vão ver como a vida não termina a vida continua a vida é uma coisa que se renova todo dia e olhar pras duas pequenininhas e ver a Luísa outro dia chegou em casa me chamou vovô, precisamos ter um particular falei, vamos fomos no meu quarto ela deitou na minha cama falei, vovô eu acho que eu estou apaixonada falei, é mesmo, Lulu mas tão cedo, filhota está apaixonada por quem, Lulu? o menino da minha sala sei, Lulu e o nome dele? não, não vou te falar, vovô mas ele sabe é claro que não não é, vovô? aí na semana seguinte eu perguntei discretamente como é que está Lulu? continua apaixonado? não, vovô ele me deu um empurrão no recreio eu não quero mais saber é isso não tem não tem o que pagar Juca muitíssimo obrigado palmas aplausos 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 não, vovô não tem o que pagar não tem o que pagar Obrigado.